Bom gente, então hoje eu vou estar aqui pra gravar um Se Arrumei Comigo É pro aniversário da Ana, festa da amiga, né? E eu tô de roupão porque eu fiz hidratação, mas meu cabelo, eu passei chapinhão ontem, então ele fica um desastre Mas enfim, agora eu vou gravar um pouquinho pra vocês se arrumando Eu não vou filmar tudo, eu vou gravar só uma parte da pele E só uma parte dos olhos, eu acho que não vou fazer nada no olho, pra falar a verdade Porque senão não vai dar tempo e eu vou me atrasar, então Agora deve ser 1h20, 1h30 Mas é super pertinho, super rapidinho, eu vou de carro Eu não sei que horas que eu vou, porque eu acho que eu vou esperar minha mãe sair de serviço Ela sai 2h20, mas eu faço como essas duas Mas enfim, não faz diferença e eu vou gravar vlog pra vocês Então tenho que gravar antes que a minha bateria acabe E hoje ela não desligou, que milagre, minha câmera tá com problema, ela desliga do nada Enfim, então vem comigo Bom gente, eu vou secar meu cabelo mais ou menos, porque ele tá meio seco Então eu vou passar esse devin Eu acho o cabelo bem hidratado, infelizmente o meu não tá assim hoje Meu cabelo é assim, ele é lindo Aí chega na hora de sair, ele fez um desastre Enfim, agora eu vou secar e eu vou tirar o áudio pra vocês Porque senão vocês não vão aguentar o meu cabelo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto